Muito boa noite a todas e todos. Quero saudar todas as pessoas que nos acompanham nesta noite memorável para o nosso programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia. Espero que estejam bem nesse momento difícil para o nosso país e nós esperamos, certamente, que essa situação seja superada e é tarefa fundamental da universidade colocar em perspectiva todos os debates, toda a sua contribuição, toda a produção de conhecimento para que, de fato, possamos ter um novo horizonte para uma vida melhor de todos os brasileiros. Quero saudar a professora Margarida Maria Moura, que estará conosco nesta noite. Professora Margarida, muito obrigado por sua disponibilidade, por sua generosidade em trabalhar conosco nesta noite. Em nome do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, agradeço a sua presença e a sua contribuição e ao nosso querido professor Beto Severino, José Roberto Severino, que está coordenando esse trabalho no curso de Teoria da Cultura I do nosso programa Pós-Cultura. Essa iniciativa é muito importante porque ela vai exatamente irrigar essa disciplina, esse curso na nossa pós-graduação, oferecendo as diversas perspectivas a respeito da cultura e, melhor dizendo, das culturas. As inúmeras possibilidades que nós temos, as diversas angulações a respeito da cultura. E é sempre um prazer receber colegas que têm uma posição privilegiada nesse debate, a exemplo da professora Margarida Maria Moura, que vai discutir hoje, vai colocar em perspectiva, as contribuições do Franz Boas a respeito da antropologia cultural e os seus desdobramentos. Isso é um conceito absolutamente elástico, de amplo espectro, mas que interessa muito a um programa com essa diversidade que encontramos no Cultura e Sociedade. Temos uma longa programação durante este semestre e, certamente, professor, a sua contribuição se mostra absolutamente essencial para a nossa universidade, para os nossos estudantes do programa de pós-graduação em cultura e sociedade. Portanto, professor Beto Severino, eu parabenizo também a todos os colegas do programa por essa iniciativa e, em nome do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Artes e Ciências, professor Milton Santos, eu quero desejar um bom trabalho a vocês e que a gente esteja sempre dialogando com essas inúmeras possibilidades no campo da cultura. Muito obrigado. Eu que agradeço, então, Messias, professora Margarida. Então, a gente já vai dar início aos trabalhos e eu vou fazer uma breve apresentação da professora Margarida para aqueles que estão chegando agora. Os nossos alunos já conhecem, mas é importante fazer a apresentação. Então, Margarida Maria Moura, ela tem graduação, licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é mestre em Antropologia Social também pela UFRJ e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é livre docente da Universidade de São Paulo e ela tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Rural e Teoria Antropológica Clássica, atuando principalmente nos seguintes temas. Sociedades camponesas, direito costumeiro, devoções marianas e teorias precursoras e sucessoras da Antropologia Cultural de Fransboas, que é parentesco e Organização Social Rural e Classe Média do Rio de Janeiro entre 1910 e 1930. É poetisa, vale lembrar, e escritora de inúmeros livros, entre eles, o trabalho que a gente vai apresentar hoje, ela vai apresentar hoje, nós vamos discutir com ela, o nascimento da Antropologia Cultural na obra de Fransboas. E, então, eu convido Margarida Maria Moura a assumir, então, a palavra e, desde já, agradecendo, então, como o professor Messias já fez, mas também em nome do programa, dizer que a senhora tem todo o tempo do mundo, até o de meia, para a gente conversar, então, sobre a sua proposta de nos apresentar Fransboas, sua recepção no Brasil e o que mais aparecer nesse nosso debate. Então, com a palavra, Margarida, novamente, obrigado. Professores, muito obrigada. Alunos, muito obrigada também. Agradeço também a minha colega e ex-aluna, Ana Lu Camargo, que está me ajudando aqui com essa parte tecnológica, que é aquilo que eu menos sei. E ela sabe muito bem, além de outras coisas que ela sabe também. Eu acho que, para mim, tem sido uma honra falar do professor Fransboas. Fransboas é um grande humanista do século XIX, e que trouxe essa contribuição humanística até 1942, quando ocorreu o seu falecimento. Ele nasceu em 1858. É um ano muito especial, que é um ano também que nasce Emílio de Urcaim. Em 1859, nasce Sigmund Freud. É um ano, assim, muito, é um período muito especial de formação da sociologia, da psicanálise e da antropologia cultural. Eu considero o Boas um pai da antropologia cultural, não só, um pai da antropologia, porque é uma cultura humanística que torna a referência aos autores pelos quais ele passeia e com os quais ele aprende praticamente inevitável. Dado o número de influências às quais ele se submete e que começa com o seu trabalho de campo entre os Inuit do Canadá, onde ele permanece entre 1883 e 1884, pesquisando a sociedade Inuit, chamada tradicionalmente de sociedade Esquimó, né? Mas o nome que o grupo tem, o nome que esse povo tem é Inuit, né? E vive como o Esquimó, né? Nessa localidade, na terra de Bach, no norte do Canadá. E dali ele está fazendo o seu batismo antropológico, porque já era um físico. E físico com doutorado é realmente muito especial, porque ele trabalhou com o problema da cor da água do mar, que era visível durante o inverno ártico com diferenciais de impressão para o olho humano, né? E essa preocupação com o olho humano mostra que ele estabelecia já uma relação muito íntima entre aquilo que você vai observar, né? E a contribuição do olho humano para essa observação. Não é uma coisa puramente matemática, nem quantitativa, exclusivamente, mas mediada pela percepção e pela impressão trazida para o olho humano, né? Há momentos posteriores da carreira dele que ele vai fazer também com o problema do som, né? Que som é esse que o ouvido escuta? Isso é uma coisa bem interessante também. Boas tem uma contribuição enorme, e ela é uma contribuição não somente à antropologia cultural. Boas é um linguista de extrema qualidade e extremamente inovador, né? Porque ele, em 1911, já tinha produzido textos sobre a questão da língua, que precedem, inclusive, os textos de Saussure, de Terminal de Saussure. Ele era também um arqueólogo extremamente experimentado, trabalha com sequências estratigráficas no México, junto com um ex-aluno seu chamado Manuel Gâmio, né? E ele também é um antropólogo físico, um bioantropólogo, que chamaríamos hoje de um bioantropólogo, porque ele contrariava uma coisa importante na época, que eram as teorias de raça, que estavam muito em voga, principalmente na segunda metade do século XIX, e na primeira metade do século XX, certamente, por causa da ascensão de teorias racistas que se valiam, não somente do evolucionismo, mas também de teorias sobre conformação crâniana, capacidade interna da caixa crâniana, comportamentos sociais que eram considerados típicos de certas raças, coisa que o Boas nunca aceitou, né? Eu estou, inclusive, com um documento, porque eu pesquisei na American Philosophical Society de Filadélfia, nos Estados Unidos, que é onde está o arquivo dele, documentos em que ele, participando da vida social americana nos anos 30, ele renega a noção de raça, né? E, por isso, ele vai ser um estudioso da noção de cultura e um criador, e um recriador. Porque a noção de cultura não começa com ele, mas ele tem uma contribuição fundante a dar sobre essa noção. E, então, temos aí quatro campos nos quais o professor é exímio, além disso, era físico e geógrafo, e conhecia a botânica muito bem também, conhecia o teatro grego também, conhecia os filósofos, os filósofos gregos, se conhecia os filósofos do século XIX, quer dizer, isso é o perfil acabado e denso do humanista do século XIX. Do século XIX aonde? Em determinados países europeus. E com uma vocação extremamente etnográfica de ir na direção de outros povos e culturas para buscar elementos constitutivos para a sua noção de cultura. Então, isso é importantíssimo na obra dele. Professor emérito em várias universidades, mas a sua carreira principalmente transcorreu no início da carreira na Clark University e depois na Universidade de Colômbia, onde ele permaneceu muitos anos, e onde veio a falecer num almoço dedicado a Paul Rivet, que era um professor que estava sendo perseguido pelo governo de Vichy durante a Segunda Guerra Mundial, e que finalmente conseguem, com a chegada de Rivet a Nova Iorque, encontrar um lugar onde ele pudesse exercer a sua profissão sem as perseguições europeias. E também neste almoço, na Universidade de Colômbia, estava a Claude Lévi-Strauss também. E estavam outras pessoas ligadas a essa questão. Ele veio a falecer de um colapso no dia 21 de dezembro de 1942. E ele já trazia consigo uma bagagem extraordinária, estudos sobre culturas, e também, inclusive, um handbook of North American Indian Languages, porque até então não se considerava linguística estudo de línguas ameríndias. Linguística é estudo de sânscrito, grego, latim, e com a influência que ele recebe de dois grandes pesquisadores europeus, que são Alexander von Humboldt e Friedrich von Humboldt, ele vai sentir uma necessidade de produzir um handbook, ou seja, um livro, um livro denso, com várias colaborações, sobre as línguas ameríndias da América do Norte. Handbook of North American Indian Languages. Aí é a colocação dele como linguista, e aí são consideradas línguas, são consideradas matéria de estudo da linguística. Isso é em 1911, é muito importante também. Os estudos estratigráficos ocorrem no México, como eu já falei. E a antropologia física recebe, um pouco depois, um estudo de judeus de origem alemã imigrados para Nova Iorque, que mostra não a estabilidade dos tipos raciais, que ele criticava, mas a instabilidade dos tipos, os tipos étnicos, porque ele era muito contrário à noção de raça. Ele achava que raça, depois vou ler o texto para vocês, era um problema de espécies animais. As espécies animais, como os cachorros, os tigres, as cartarugas, têm raças, mas seres humanos não. Isso tinha uma série de implicações para a antropologia física. E depois eu já vou dizer. Mas o Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants, que é esse artigo, que está publicado em um outro handbook seu, chamado Raça, Língua e Cultura em Inglês, Race, Language and Culture, mostrava que entre as gerações ascendentes e as gerações descendentes, ele fez um estudo de muitos anos, então ele pegou, por exemplo, filhos, acho que até netos também. porque havia instabilidade dos tipos físicos e não estabilidade dos tipos físicos. Porque as teorias vigentes na época, que eram fortíssimas, eram as teorias de raça. Havia noções de cultura muito expressivas, inclusive os estudos dele, mas as teorias de raça pervadiam todo o terreno das ciências sociais. Mas a raça dos portugueses, a raça dos pretos da África, a raça dos índios de não sei de onde, e isso ele vai dizer, através inclusive de documentos primários que eu recolhi na American Philosophical Society. que raça é um conceito, é uma noção que obscurece mais do que esclarece. Então esse ponto é muito importante também. Isso pode ser visto, por exemplo, nesse artigo. E outra coisa, essas considerações críticas sobre a noção de raça passavam também para um lado de boa chamado do cientista cidadão. Ele participava de movimentos sociais pela democracia racial na América. Era um homem que ia para a rua. E em um desses momentos, momentos muito críticos, que são a segunda metade da década de 30, principalmente, ou o período que antecede a Segunda Guerra Mundial, com toda a barbárie que se inaugurou em vários lugares, mas principalmente na Alemanha nazista, ele se opunha ao uso dessa noção com esta conotação de estabilidade, como se fossem assim gavetinhas, entendeu? Quer dizer, tinha a gavetinha dos brancos, a gavetinha dos pretos, a gavetinha dos mongólicos, a gavetinha dos povos negritos australianos, e tudo correspondia a um tipo físico absolutamente estável. E ele dizia, olha, pelo que se tem da pesquisa arqueológica, que era uma coisa que ele conhecia muito bem, que há uma frequência extraordinária de trocas físicas entre esses grupos, através de matrimônios, estupros, rapos, que antecedem muito essa historiografia do século XX, porque se manifestavam na pré-história. Porque já na pré-história, já havia esta mistura entre grupos com tipos físicos, como ele dizia, tipos humanos diferentes entre sempre. Chamo a atenção de vocês para o fato de que estamos num momento de grandes artigos sobre a relação íntima que houve entre homo sapiens sapiens e homo neandertalenses, entre neandertais, o que faria com que, já desde a pré-história, entre outros casos, que o meu livro mostra muito bem, outros cruzamentos desse tipo, sempre ocorreram em função justamente das guerras, das expedições, da busca de mercados, das invasões, das expulsões, que faziam com que houvesse cruzamentos. E, portanto, além de criticar a noção de raça, eles já tinham começado dizendo que não havia raça pura. Porque essa pretensão da Segunda Guerra Mundial, através do nazismo, de que os teutões, que são os alemães, louros de olhos azuis, constituem talvez a grande raça pura da Europa, não tinham como se sustentarem. E há muitos autores que trabalham com isso. Então, ele vai se dedicar fundamentalmente a esses campos, mostrando justamente como a sua formação humanística era extremamente complexa e completa, porque, além de tudo, era um homem que dominava a física, dominava a botânica, dominava as artes também, conhecia profundamente. det, por exemplo, porca, det, det. Então, isso permite, por exemplo, a Levi Strauss dizer que o espírito mais completo que apareceu na antropologia, inclusive, no momento formativo essencial, em que nós tínhamos que nos opor aos evolucionismos que preconizavam uma espécie de escadinha entre as raças. Quer dizer, além de ser uma escadinha, era entre as raças. Então, temos o branco, o nórdico, em primeiro lugar, lá no alto, depois nós temos outros tipos europeus, começa com os tipos europeus, que não eram nórdicos, E ele mostra que já havia cruzamentos entre os nórdicos também, com outros povos europeus. Depois vem a conformação dos mediterrâneos, os mediterrâneos, os povos da África, depois os povos da Oceania, os povos da América do Sul, em escadinha. E isso, portanto, estava regado, estava banhado em teorias evolucionistas. Teorias evolucionistas que se impregnaram da ideia da superioridade e da inferioridade dos tipos humanos. E, consequentemente, isso tinha colocações políticas também, porque vai aparecer na obra de antropólogos da época, vai aparecer no discurso de políticos, vai aparecer no discurso dos historiadores. Hoje, eu estava lendo de manhã um comentário dele sobre a obra de Charles Beard, que é um dos maiores historiadores da formação dos Estados Unidos. e Beard dizia que isso aqui está dando certo porque a maioria branca de origem europeia tomou conta disso aqui. E havia outros autores que falavam sobre isso também. E, portanto, as outras minorias são subordinadas ou são subordináveis nessa história. Então, quem quiser dar uma olhada ou ler efetivamente essa história através de uma correspondência viva recolhida por mim na American Philosophical Society, que, como eu disse a vocês, tem, é proprietária do maior arquivo antropológico que se tem notícia, que é o de Campos. São 60 mil documentos. Deve ir à Filadélfia e fazer pesquisa arquivística, que é um tipo de campo onde se desvelam as teorias do professor Boas, que praticamente começaram em 1884, quando ele voltou do Zinuit, lá no Canadá, e depois fez sucessivamente uma série de outros trabalhos de campo, conforme já disse, e só vai se concluir no final do ano de 1942, quando ele vem a falecer, nesse almoço na Universidade de Colônia. E é interessante notar também que esses diversos focos de interesse dele resultaram num estudo extremamente detalhado de uma sociedade que está mais ou menos na região de Vancouver, no oeste do Canadá. Isso já é outra pesquisa, eu estou falando algumas, porque há outras que eu não vou ter tempo de falar numa fala assim mais de aula, como nós demonstramos. e ele contratou um homem coaquiúte para ensinar ele a falar esse idioma dificílimo. E, quando ele está em Colômbia, em 1942, ele ainda recebia aulas de coaquiúte fornecidas por este homem coaquiúte, que vinha a Nova Iorque para dar aulas de coaquiúte para ele um idioma dificílimo e que ele reputava da maior importância porque trata-se de uma das culturas e sociedades, pode usar o termo que vocês quiserem, ele falava cultura, mas a gente nas ciências sociais tem os autores que promovem mais a noção de sociedade. Eu estou sendo fiel a ele. Ele dizia que a cultura pacota era uma das coisas mais complexas e completas que se tinha notícia para um estudo aprofundado de etnografia. E ele fez esse estudo. E, além disso, mostrou, a partir de um determinado momento de sua vida, década de 30, interesse pelo Brasil. Ele teve muito interesse. eu acho que se a vida dele tivesse sido mais longa, não foi uma vida longa, foi uma vida de 84 anos completos, 84 anos quase e meio, ele teria expandido os seus interesses salto do bordo para o Brasil, porque ele já tinha estado no México e já tinha trabalhado em Porto Rico também. Então, eu acho que o que estava em mira nessa época já era a vida dos pesquisadores no Brasil, que tinham sido orientados dele ou estavam associados a ele de alguma forma. E daí, a presença de Luke Landis, por exemplo, no Brasil, a presença de Charles Weigley também, o Weigley também era ligado ao rosto, de Julius Henry, que estudou também estrangangue no sul do Brasil, e de umas três ou quatro cartas trocadas com Heloísa Alberto Torres, que era filha do grande político Alberto Torres, do estado do Rio de Janeiro, e que se tornou diretora do Museu Nacional nesta época, e era a pessoa que recebia a impudência de lidar com esses alunos do Boas que vinham dos Estados Unidos. Mamãe teve essa sorte, mamãe conseguiu ter três ou quatro cartas trocadas com eles sobre questões de clima tropical. Eu guardo isso com muito cuidado, mas eu já tive a ocasião de citar isso em banca, perante a Boas. Então, Boas vai retirar a precedência da noção de raça e vai aproximar os seus sujeitos e o seu objeto de estudo da noção de cultura. Era a grande premissa metodológica da qual ele vai se ocupar. É encolher, diminuir e até apagar a noção de cultura. Eu vou ler depois a noção como está no livro The Mind of Primitive Now. Já está traduzido em português. A Mente do Homem Primitivo. Para vocês verem como é que ele colocou isso, vale a pena ir atrás desse livro. A bibliografia dele é uma enormidade. É uma coisa enciclopédica. O número de artigos, de relatórios que ele produziu, ele conseguia a verba e ia fazer o relatório, mandava a gente fazer. É uma coisa que vai fascinar vocês. Mas, sem dúvida, como dizia Eric Hobsbawm num trabalho seu, o obscuro subproduto deste desenvolvimento inicial das ciências sociais são as teorias de raça. São justamente aquelas que vão ser contestadas pelo professor Pôr. Há trechos fantásticos que se pode obter com documentos vidos na América Filosófica Sociedade. Por exemplo, há um muito interessante que está citado aqui no trabalho, eu vou seguindo a lógica desse texto nosso. Cientista físico de formação Boas se preocupava com a cor e com a luz e com os olhos como órgãos da tradição. Como bem denotou sua tese de doutoramento em física sobre a cor da água do mar. Então, eu anotei o seguinte depois. Sensibilidade que, no final do século XIX, tiveram também os pintores impressionistas franceses. Olha só. Está vendo? para os quais a cor em última análise era questão de opinião pessoal com base na observação individual de cada artista e de sua sensibilidade particular no ato de captar a tonalidade. Isso é uma coisa assim muito interessante porque não é uma preocupação matematizante. Eu acho que é uma preocupação muito mais intersubjetiva e até poética. Porque eu pensei logo na questão dos pintores. Então, ele é um homem divergente do scabishment acadêmico do seu tempo. E as brigas foram enormes. E na Alemanha da época, quando ele era estudante, essas coisas se resolviam com o duelo. Norbert Elias tem textos importantes sobre o duelo. Mas é o duelo da nobreza. Esse que eu estou falando é o duelo estudantil. E você tem que fazer uma tonsura com a espada na cabeça do seu opositor. E Boas tinha essa cabeça tonsurada assim. E há umas piadas que correm assim, a boca pequena, de que ele chegou em casa assim e disse para a mãe que, quando ele chegou de volta de Papo Inlândia, eu acho que no começo eu não sou prestada a atenção, disse que o urso tinha arranhado a cabeça dele. Para nós está muito a mãe. E agora, já há um diferencial importante que ele coloca para o seu pensamento particular, que é o decorrência disso que eu acabo de falar. A ciência física surgem de exigências lógicas e estéticas da mente humana. E a cosmografia, quer dizer, o estudo do cosmos, que seria a antropologia, o nome que se dava a antropologia por volta de 1887, mais ou menos, quando ele estudou, porque o cosmos vem do cosmos de Humboldt. Então, isso é cosmografia. O cosmos é o grande livro de Alexander von Humboldt, que trata do planeta de uma forma abrangente. A cosmografia, diz ele, tem sua fonte no sentimento pessoal do homem para com o mundo e para com os fenômenos do instituto. Ele vai pegar essa vertente, essa vertente metodológica, essa vertente epistemológica que ele está pegando. Então, vamos a uma definição de cultura de 1911, que é exaustiva, e depois aparecem outras também muito interessantes. diz ele, a cultura pode ser definida como a totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracterizam a conduta de indivíduos que compõem um grupo social, coletiva e individualmente. Em relação ao ambiente natural, a outros grupos, aos membros do próprio grupo e a cada indivíduo consigo próprio. Contudo, a mera enumeração destes vários aspectos da vida não constitui cultura. Ela é mais. Seus elementos não são independentes, eles têm uma estrutura. isso é interessante porque Lévi-Strauss reivindica que Boas não era um opositor do estruturalismo. Isso ele está tratando do estruturalismo num período posterior. No período de 30, 40, 50, mas ele diz que a primeira pessoa que fala que a cultura tem uma estrutura é Boas. Então, ele confere a Boas uma primazia nessa menção. Agora, como há uma variedade de influências na cabeça desse pesquisador, exatamente por uma formação humanística vastíssima, nós vamos encontrar outras influências que se fazem sentir em noções como essas. Mas essa é interessante por causa de que vai aparecer no final dela, depois, uma alegação importante que eu vou ler posteriormente. Não é? um aspecto importante também dessa época é a formação de mulheres antropólogas. Porque a antropologia estava na mão dos homens. Como estavam as ciências sociais, filosofia, química, biologia, física no final do século XIX. Mas já nos anos 20, nós temos, acho que se não me engano, o nosso detalhe está aqui. O texto se não me engano de Margaret Mead. Margaret Mead fala de uma aula no semestre da primavera de 1925. E aí comentando o que Boas tinha dito durante a aula. É já uma mulher que está sendo formada por ele. Outra, Ruth Benedict, também aluna de Boas. E começa, então, uma preocupação boa-siana que ele explicita em mais de um lugar de formar mulheres antropólogas. E não somente homens antropólogos. Então, esse aspecto é importante também porque caminham com as questões civis mais importantes da América na época. que não são só as questões a respeito do afro-americano, nem a respeito somente do ameríndio dos Estados Unidos, mas os cientistas serem espiões. Ele foi muito percebido por isso, porque ele disse que havia gente que ganhava dinheiro para exercer projetos de pesquisa em nações, por exemplo, da América Central, que estavam espionando para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, havia uma preocupação muito grande dele com essas questões políticas. Então, eram marchas em prol da igualdade racial, da igualdade étnica, sem dúvida, mas havia também uma preocupação com a destinação das verbas de pesquisa. Isso é típico de época. E, naturalmente, a questão étnica, racial, podemos dizer, porque o racismo é um ismo. Não é que a gente vai sustentar a noção de raça e condenar o racismo. A gente vai dizer que esse racismo corresponde a uma noção que não está sustentando a realidade dos fatos devidamente, que é a noção de raça. e, portanto, muito necessário que nós nos referirmos a boas como um citizen scientist, um cientista cidadão ou um cidadão cientista adequada à sua condição de formação plural e humanística e formação política que dialogava constantemente com a sua formação acadêmica, transmitindo sua condição de cidadão numa dinâmica polêmica constante. e no interior desses questionamentos que são tantos e tão diversos, há crítica ao evolucionismo, que é uma preocupação dele constante, no sentido de dizer que o fato de que muitos aspectos da cultura sejam universais ou pelo menos que ocorram em muitos lugares isolados entre si, é interpretado muitas vezes pela assertiva de que os mesmos aspectos devem ser desenvolvidos a partir das mesmas causas, o que leva à conclusão de que existe um grande sistema de acordo com o qual a humanidade se desenvolveu em toda parte. Mas Boas acha que as mesmas causas não levam necessariamente aos mesmos efeitos. E os mesmos efeitos não resultam necessariamente das mesmas causas. E, portanto, você esfarela um pouco uma causação única de evolução das sociedades ou das culturas. E, diz ele ainda, devemos considerar que todas as tentativas engenhosas de construção de um grande sistema de evolução de sociedade são de valor muito dúbio, a não ser que possamos provar imediatamente que os mesmos fenômenos teriam tido as mesmas origens. Então, essa distinção metodológica de Boas foi de jamais ter adotado essa abordagem. Isso numa época em que o evolucionismo estava triunfante pelas razões que eu já adosí anteriormente. Isso está também em study of geography. começa isso em 1887. É o último ensaio de uma obra magistral dele chamada Raça, Língua e Cultura, Race, Language and Culture, e a Macmillan, uma grande editora dos Estados Unidos, lançou em 1938. Aliás, num ano muito interessante, porque lançando essas questões em 1938, ele esperava que isso pudesse até nutrir com pacifismo, ou então educar as pessoas para pensar Raça, Língua e Cultura de uma forma nova, quando, na verdade, isso não aconteceu porque em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Triste isso, né? As três noções de cultura que fazem parte da sua formação, nas quais ele está neste campo intelectual. Quais são? A primeira é Kultur. Kultur, em alemão, cultura. Vocês sabem que lá na origem tem a ver, inclusive, com uma realidade agrária, culturas, a Kultur que denota a ideia de solidariedade e reciprocidade, típica das trocas familiares e de parentesco, podendo também abranger a compreensão de formações históricas, como as camponesas na atualidade, como as sociedades ameríndias em geral, como a vida urbana na antiguidade, na polis grega ou em Roma, ou ainda no antigo Egito e na Mesopotâmia, por exemplo. A segunda é civilização. Civilização é uma noção que dá destaque à nacionalidade, à previsão típica das grandes culturas urbanas, expressando uma vocação societária de natureza individualista, cosmopolita e, às vezes, até expansionista. Vocês querem ver uma coisa importante? Que é da nossa fala corriqueira no Brasil? Quando você se refere aos guaranis, que são ameríndios, você fala a cultura guaraní. Quando você fala da Grécia Antiga, você diz a civilização greca. Você não diz a civilização guaraní e a cultura greca. Aliás, a cultura greca até você diz, mas civilização guaraní, não. quer dizer, há aí um diferencial também de degrau. Compreende? E a terceira é uma que é uma noção caríssima, ele é Bildung. Bildung, D-I-L, B maiúsculo, naturalmente, alemão, Bildung, que significa a cultura como existência de formas particulares de vida intelectual e vida espiritual e psíquica em construção e em processo que envolvem não somente o caráter intelectual das representações do povo, mas também o caráter sentimental. O etos cultural comporta, sim, uma ética, uma estética e uma afetividade, entendidas todas como um movimento cultivado do espírito. E aí há um trecho de uma carta que ele escreve de Bafinando no campo durante o seu primeiro trabalho de campo em que ele diz assim como indivíduo pensante para mim o resultado mais importante desta viagem está em fortalecer o meu ponto de vista sobre a ideia de um indivíduo culturado. que um indivíduo culturado, culto, ilustrado, grifo de boas, é simplesmente relativa e que o valor de uma pessoa deve ser divulgado pela sua refazen de o mundo, a sua construção do coração. Estava conferindo, portanto, ao Sinuit a possibilidade de uma ética, de uma afetividade que não deveria ser entendida somente como algo que era atribuído por determinados pesquisadores às sociedades civilizadas. Ele já manda essa cartinha e há uma cartinha muito bonita que tem um pingo de sangue de uma foca e ele não limpou. Então, eu vi essa carta. Até hoje ela tem a manchinha. Você olha aqui, está vendo como eu estou no campo? participando de um cerimonial alimentar com os Inuits. Olha aqui o pingo da foca que foi cortada em tiras para ser oferecida. E você sabe que a importância da noção de cultura, que é culture em inglês, é acionada para verificar campos empíricos de observação dos mais variados. E ele diz assim, a cultura pode ser definida, como eu já tinha afirmado antes, ele repete aqui e eu repito com ele, como a totalidade das reações e atividades mentais e físicas que caracteriza a conduta dos indivíduos e compõem um grupo social, coletiva e individualmente, em relação ao ambiente natural, a outros grupos, aos membros do próprio grupo e a cada indivíduo consigo próprio. E aí vai começando a demolição ou a diminuição, não é ainda a demolição, não, é a diminuição do campo dos estudos de raça. pode-se fazer uma bioantropologia sem a noção de raça, só que nessa época uma antropologia física era uma preocupação com a noção de raça, com esse fixismo ao qual eu mencionei ainda agora. Qual era um desses fixismos? Vamos ver pelo menos um, porque nós não temos aqui tempo para dar um curso, temos que dar uma aula. O mito da dolicocefalia, de que os europeus nórdicos se caracterizariam pelos crânios alongados dolicocefalos, dolicocefalos, e que as outras populações eram mesocéfalos, porque tinham um cruzamento com os braquicéfalos. E os braquicéfalos seriam, então, inferiores, porque essa grande raça alemã seria dolicocefalos. Só que as pesquisas foram caminhando, caminhando e aparece já uma população estudada na África que foram os nuer, como também os dinka e os chilukes, povos pastores, onde a dolicocefalia é forte. e neles atinge o caráter máximo nessa população negra. Então, a dolicocefalia seria um preceito exclusivo desses brancos nórdicos, cai quando a pesquisa mede a dolicocefalia numa população africana, afro-negra. Então, existe para boas uma grande, não é só instabilidade entre os tipos humanos, é uma grande plasticidade entre os tipos humanos. Além da instabilidade, a plasticidade, que às vezes numa geração sucedente desaparece um sinal como a questão crâniana ou algum outro e, de repente, os descendentes desse descendente anterior vão para uma linha diferencial de tipo físico. Daí, você não poder dizer assim, os negros, os brancos, porque esses diferenciais plásticos e instáveis ocorrem em todos os grupos humanos. e não ocorrem somente pelo cruzamento com grupos diferenciados. A velha história das cavernas dos neandertais, hoje está na ordem do dia. Os neandertais gostavam das mulheres sábiens. E aí, nós teríamos, e como temos efetivamente, porque a Patesp já apresentou uma pesquisa nesse sentido, nós temos genes residuais de neandertais e de outros tipos também, que não eram sábiens sábiens. Como existe também o aparecimento da mancha mongólica, que é uma mancha de mestiçagem, que existe até mais ou menos os dois, três anos de idade. Na parte superior, eu não vou poder mostrar isso para vocês agora, mas eu estou com a mão na minha região sacro-lombar, vocês podem saber que ali se localizam as manchas mongólicas, que são manchas de mestiçagem e também aparecem em populações mongólicas, que são manchas azuladas, chamadas em inglês de blue lumber spots. Eu vi isso muito em índiozinhos, onde minha mãe pesquisava e que me levou criança para as suas pesquisas. Os índiozinhos luz nos colos das mães com mancha mongólica. E eu tenho uma filha que nasceu com mancha mongólica. Minha filha caçula teve mancha mongólica nessa região sacro-lombar, acima do bombom, pequenininha, até mais ou menos os três anos gigante. E, uma ocasião, eu estava numa festa, onde, uma festa muito branca em São Paulo, e fui apresentada como uma estudiosa desse campo, como vocês fizeram, e comigo. E essa senhora veio para mim e disse, olha, eu queria fazer uma fecha, eu pergunto para você, porque eu estou muito afeta. Meu marido é louro, de olhos azuis, é de ascendência, alemã, falou, larga, mas sempre tem uma mancha acima, assim, da região sacro-lombar, que é escura. Então, eu acho que ele tem sangue e não é branco. Você não acha? Isso não é o nome dos santos, como você está expressando lá. E eu fico tão, tão preocupada com isso, fico triste também. O que você acha esse respeito? Eu digo, minha senhora, isso pode ser uma remota ascendência não branca que seu marido tem, apesar da louriça dele dos olhos azuis. Aí, ficou um negócio meio estranho entre nós, mas eu fui conversando direitinho com ela e aí acabou, porque passou a Coca-Cola, cada um apreceu um copo e tudo. Então, num trabalho de 1911 chamado O Problema da Raça na Sociedade Moderna, diz Boas, esse é um trabalho que ele revisou em 1938, depois de 1911 foi realizado em 1938. Até a primeira década deste século, a opinião de que a raça determina a cultura, pelo menos na Europa, era mais um assunto de especulação entre historiadores, sociólogos e amadores do que um fundamento de políticas públicas. o conceito de nacionalidade ganhou um novo significado com a identificação da nacionalidade com a unicidade racial. e pela suposição de que características nacionais se devem à descendência racial. E aqui eu tenho um documento, né, eu tenho aqui, a Ana Luta vai pegar depois do chão aí que caiu, chamado The Statement About Race, que é de 35, isso é um documento primário que eu mandei xerocar, não tem lugar de documentos primários da American Philosophical Society, em que Boas cita uma porção de pesquisadores da história dos Estados Unidos e da Europa que faziam essa relação entre nacionalidade e uma raça, né, e, portanto, características, em geral, grandiosas eram invocadas para a raça, digamos, definidora, aquela nacionalidade, enquanto as outras raças, que é tudo raça, né, as outras raças teriam características diminutivas pela mesma razão, né, então, aí nós vemos como havia uma substituição, né, a noção de cultura para a noção de raça. E ele termina aquele texto definidor de cultura que eu enunciei há pouco tempo. o termo raça aplicado a tipos humanos é vago. Raça já aparece entre aspas, começa a aparecer entre aspas, já fez o texto. Pode ter um significado biológico somente quando a raça representa um grupo uniforme em dólamo no qual todas as linhas familiares são semelhantes. nós já vimos como as linhagens puras dos animais domésticos. Então, ele diz, raça não é um problema humano, é um problema das linhagens puras dos animais. Então, ele retira essa noção do campo do cultivo. Por essa afirmação. Essa afirmação está em grifo no documento analisado. Vou mostrar o grifo para vocês. Dá para ver, professor? Está em grifo aqui? Sim, está destacado. Grifo voltou. Agora, vamos falar um pouquinho do domínio da língua. Boas era um linguista. Inovador e profícuo. como eu já disse, né? E ele trilha um caminho totalmente singular no campo da linguística. E pouco antes da publicação do Curso de Linguística General, Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Sossur, que é de 1926, que só pôde ser feita posteriormente por iniciativa dos alunos do linguista, que protejaram as suas anotações de aula. Você vê que grandes personagens, às vezes, são os alunos que anotam o que eles disseram, que eles se perdem. Isso aconteceu com Sócrates, com Jesus, com o Sossur, Os alunos é que conseguiram compilar as notas. Os alunos, os apóstolos, os discípulos. Boa tradução inestimável ao desenvolvimento da linguística contemporânea. Por quê? Porque desatrelou raça de cultura e atrelou cultura à língua. quer dizer, o que está próximo da noção de cultura é a língua, não é a raça. Então, esse turning point aí é fundamental. E num artigo seminal chamado On Alternating Sounds, que é de 1888, portanto, anterior àquela definição exaustiva que termina com alusão às espécies puras dos animais. é 88 isso. Depois tem um trabalho grande que é de 1911, que é o Shaping of America que está no Franz Boas Reader, as leituras de Boas produzidas, reunidas por George Stockton Jr., que é um grande autor que estuda Boas e que reúne a obra do Boas em textos. afirmou que como os psicólogos encontram uma cegueira da cor, color blindness, os linguistas podem cunhar a expressão cegueira de som, ou cegueira de surdez, que caracterizaria a ausência da faculdade de percepção da especificidade de certos sons. isso é muito normal quando a gente estuda uma língua estrangeira próxima. Certos sons não são familiares para nós que somos falantes da língua brasileira. Às vezes, nem a portuguesa fica clara, porque já há um diferencial. Então, há uma surdez do som, você não percebe o som. E esse fator demonstrou claramente aos pesquisadores que muitas vezes usavam fonética da sua própria língua de origem. Quando ouviam, por exemplo, o amiguinho de falar lá, e aí grafavam a palavra de um jeito. Aí vem o outro pesquisador, ouvia um pouquinho diferente, grafava de outro jeito. E depois, já sabe, aí vem o negócio dos degraus de novo. Mas isso é um primitivismo linguístico? Eles falam de um jeito, daqui a pouco falam de outro, depois de outro. E aí o Boas diz assim, não, não é um primitivismo linguístico. Isso é a fonética do pesquisador que anota os sons desconhecidos com diferentes grafias e escritas. E aí, então, a língua, nesse turning point, vai adquirindo um peso próprio e singular na antropologia boasiana, pois se torna não somente a especificidade do linguista, mas a especialidade também do antropólogo, exorficio. A boa etnografia vai depender sempre do conhecimento fino do povo estudado na pesquisa de campo, como cultura e língua, se ligam de modo indissociável, perdão, mas não sem problemas. Nos sons alternantes, Boas enunciou a moderna visão antropológica da cultura, enxergando o fenômeno cultural como a imposição de significados ao fluxo da experiência. Então, hoje, se você perguntasse o que é cultura, você talvez optasse por essa afirmação, e não aquela primeira. Ou seja, cultura é a imposição de significado ao fluxo da experiência. É curtinha, mas ela pega um cerne fundamental. O conjunto desta contribuição dissolveu a preeminência acadêmica e extraacadêmica da noção de raça, embora esta continue até hoje. Aí eu falando, até hoje, exercendo um grande facinho sobre o homem médio, face a face com outros tipos físicos da sua própria sociedade. Está-se frequentemente nesse plano do argumento, referindo-se não somente à sociedade norte-americana, podendo ser estendido para o caso brasileiro, por exemplo, em que o tema, o termo raça, até hoje, não saiu do senso comum do vocabulário cotidiano. É assim que termina a minha digressão sobre esse plano. E, são 15 para as 8, eu quero ter uma conversa depois com vocês, mas eu vou ler um texto parcial, parcialmente, de Lerby Strauss sobre Boas, porque não havia nenhuma inimizade, nem nenhuma confrontação, muito pelo verdade. Se vocês virem, espero que vejam, eu posso depois viabilizar isso, o Shackles of Tradition, que é um filme sobre a vida de Boas, a interlocução final, que é do Lerby Strauss, é esclarecedora sobre a importância da corribuição de Boas, a antropologia e as ciências do homem. Diz ele, é a Boas que cabe o mérito de ter, por lucidez admirável, definido a natureza inconsciente dos fenômenos culturais em páginas, que assimilando deste ponto de vista a linguagem, ele antecipava a cerca do desenvolvimento ulterior do pensamento linguístico e sobre um povo etnológico cujas promessas começamos apenas a entrever. Após ter mostrado, quando estudou os sons alternantes, o Salternei em Salto, que a estrutura da língua permanece desconhecida daquele que fala até o surgimento de uma gramática científica e que mesmo então continua a modelar o discurso fora da consciência do sujeito, impondo a seu pensamento quadros conceituais que são tomados por categorias objetivas que ele apresentava. a diferença, aí está falando de cultura e língua, que é onde nós chegamos, a diferença essencial entre os fenômenos linguísticos e outros fenômenos culturais é que os primeiros jamais emergem a consciência clara, ao passo que os segundos, se bem que tendo também origem inconsciente, se elevam frequentemente até o nível do pensamento consciente produzindo assim raciocínios secundários e interpretações. E aí vem uma coisa muito bonitinha que a gente pode citar. A criança fala às vezes os verbos conjuga corretamente o eu, tu, ele, nós, 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 eles e os respectivos tempos verbais, mas quando vai para a aula de gramática numa disciplina de língua portuguesa, começa a fazer erro nas conjugações. Quer dizer, quando emergiu e ele passou a estudar aquilo como a gramática, ele começa a não acertar mais. Aí, sete, oito anos, faz erros de conjugação. Até então, não fazia porque era inconsciente e ele captava aquilo como uma experiência, digamos, cotidiana da sua vida de criança. Os resultados da fonologia moderna sozinhos permitem medir o imenso alcance dessas teses formuladas oito anos antes da publicação do Curvo de Linguistique General de Ferdinand de Sosset. E por aí vai. E aí tem uma frase de Alexander Lesser, que foi um estudante de Boas também, que ele diz o seguinte, no pensamento antropológico, o conceito cultural, cultural brilho, substitui o conceito natural. O conceito de cultura demoliu com um único sopro. Perdão, um único sopro. Os esforços para explicar a natureza humana, biológica e fisiologicamente, como nos conceitos de instinto ou de impulsos endógenos. É o cultural como noção de cultura, que vai prevalecer sobre o natural e a natureza. termina assim, uma parte, a meu ver, importante, o que eu queria trazer para vocês. E eu gostaria de saber se há tempo para falar mais dez minutos ou se o professor acha que... professora, por favor, eu acho que a senhora poderia... Está muito bom o que nós estamos ouvindo. Eu não recebi perguntas, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar contigo, mas eu acho que pode falar mais, porque a gente está em dez para as oito e está muito bom ouvir sobre esse polímata que foi Fransboa, essa figura tão importante. Por favor. Se vocês acharem, faz um sinal para mim que foi preparado. Certamente. Obrigado. A preocupação de boas é também resumível na seguinte frase. Devemos trabalhar com como as coisas são e como as coisas vieram a ser como são. Então, havia, muitas vezes, uma dimensão histórica nas preocupações acerca da dinâmica cultural. como é que as coisas vieram a ser como são. Mas, como eu já disse antes, isso se produzia através do estudo empírico de uma sociedade e não sobre um esquema previamente alinhado de uma escada de diferenciações que levaria ao mesmo resultado toda a sociedade a partir de um esquema previamente assumido. Então, isso suscita uma observação também de Lever Strauss em que ele diz assim, em face da história, Boas começa por uma proclamação de humildade, diz Boas, com respeito à história dos povos primitivos, tudo o que os etnólogos elaboraram se reduz a reconstruções e não poderia ser de outro modo ou outra coisa. E dá aos que censuraram por não ter feito a história deste ou daquele aspecto de uma civilização a qual, no entanto, consagrar a maior parte de sua vida, essa resposta é lógica. Infelizmente, não dispomos de nenhum fato que lance uma luz qualquer sobre esses desenvolvimentos, mas, uma vez reconhecidas as limitações, torna-se possível definir um método cujo campo de aplicação será indubitavelmente restringido pelas condições excepcionalmente desfavoráveis em que trabalha o etnólogo, mas, do qual podem se esperar alguns resultados, como o estudo detalhado dos costumos. Então, há uma preocupação histórica, assim, porque ele se filia a correntes que são históricas também. Essa grandiosidade humanística confere a ele passeios teóricos, metodológicos muito variados, mas, muitas vezes, nós estamos diante de sociedades onde a questão histórica está fria. Isso é uma outra designação que nos ajuda a pensar. E não quente, como, por exemplo, a história de uma cidade do Oriente onde a mudança sempre foi um fator constitutivo de valor inestimável, como Pequim, por exemplo, desde eras milenares. É uma coisa que vem vindo, 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 e está aí. A China é proverbial nesse sentido, é uma relação de continuidade histórica. não precisa pensar em Nova Iorque quando você quer pensar em outros lugares do mundo onde isso acontece também. Eu, por exemplo, fiquei muito impressionada quando fui ao Peru e conheci o Vale dos Incas, porque é um trabalho grandioso que fala da história dos Incas, que é The Social Organization of the Incas State, de um pesquisador chamado John Moorra, que é muito reputado no Peru e nos Estados Unidos. É o professor que é o Inés para chegar. Então, esses casos de coisas estão mutando, mutando, continuando, ainda dentro do Estado do Peruano está lá o Vale dos Incas, que é, digamos, quase que se transformou num enclave. O enclave é o que vem depois, mas eles aparecem como o enclave que tem a sua capital entre aspas em Cusco, muito longe de Lima. Lima é uma capital colonial, é um vice-reino de origem hispânica, e Cusco não. Cusco é uma cidade que está relacionada no seu passado histórico à presença notória e influente da sociedade inca no Vale dos Incas. e aí você passa para essa outra percepção histórica divergente daquilo que você tinha absorvido nos seus passeios históricos pela cidade de Lima. E para terminar com uma afirmação que eu acho da maior importância e que resulta ainda das suas impressões sobre a contribuição ao estudo da cor da água quando ele era físico. É uma influência que não é muito notada na obra boasiana, mas diz-nos George Stocking Jr., que é um historiador extremamente fino da obra boasiana. para a sua tese de doutorado, boas havia realizado experimentos quanto à absorção da luz por diferentes amostras de água destilada. Isso aqui veio ver uma coisa escrita aqui, depois eu respondo à pessoa. Diversos pontos dos resultados questionaram o julgamento subjetivo de boas como experimentador. Ele, de fato, na dissertação que redigiu, reclamou da dificuldade de julgar a intensidade relativa de duas luzes que diferissem ligeiramente na cor. Fazendo tais julgamentos sobre o estímulo da luz, boas foi levado para o problema dos lineares sobre as quais as diferenças dos estímulos não causavam diferença sensória perceptiva e para as questões de diferenças minimamente percebidas nos estímulos sensórios. Isso está relacionado com o pensamento de uma disciplina filosófica fundada por Gustav Perschner. O Perschner, 1860, com base nos experimentos sensórios nos quais era ao mesmo tempo sujeito e experimentador, Boas argumentou que havia fatores situacionais, isto é, do estado mental do sujeito que afetam a percepção em cada instância e, portanto, a comparabilidade dos diferentes estímulos percebidos. Então, aí você vê como isso é importante no trabalho de campo no sentido de operar diferenciações entre situações e não agrupar tudo numa espécie de fronha, entendeu? E aí, Boas, olha, isso aqui é o tema X. Ele queria refinar essa percepção relativamente a diferenças minimamente perceptivas. Ele se inspira então neste homem, Gustavo Pertino, mas que ele não adere completamente, mas ele diz que esta questão afeta a comparabilidade dos diferentes estímulos percebidos. Mas, fundamentalmente, ainda sugeriu que várias diferenças que a psicofísica tradicional diziam que eram quantitativas eram, de fato, qualitativas. Então, as diferenças qualitativas em reminiscência de 39, Boas afirmou que sentiu que esses experimentos tinham lhe ensinado a reconhecer que há domínios de nossa experiência em que não eram aplicáveis os conceitos de quantidade, com os quais, como físico, estava acostumado a operar. Agora, isso é uma física do século XIX, porque se nós pegarmos hoje, por exemplo, a física em Fritz-Jof Capra, por exemplo, que é o autor, por exemplo, de Tal da Física, o ponto de mutação, a ciência da vida, que é uma... Essa questão já está colocada na física do Capra, que é um contemporâneo, porque isso aí é década de 80, 90, do século XX e atualmente. Agora, ele está falando de 100 anos atrás, 1860, o que ele já tinha percebido no trabalho com Feschner era a necessidade de você relacionar isso com a percepção qualitativa dos fenômenos. Pronto, professor. Não, muito interessante essa... A maneira como a gente está encerrando aqui o primeiro ciclo, não é, professora? Porque você falou da questão desse relativismo cultural que emerge nessa relação história e cultura e eu tenho uma pergunta de uma aluna aqui e depois eu farei mais algumas, mas eu... Primeiro, queria dizer que os alunos leram o seu texto e a gente vai também indicar o filme depois para que eles assistam e tem outros trabalhos importantes para eles lerem aquele trabalho de antropologia cultural do Celso Castro também, que traz alguns textos originais do Franz Boas para que eles tomem conhecimento dessas diversas reflexões da questão do método da etnologia da noção de raça e progresso dos objetivos da pesquisa antropológica todos esses aspectos que você mostrou bem e essa trajetória polímata do Franz Boas esse humanista que conhecia muitas coisas ao mesmo tempo que permitia inclusive tensionar e aí nesse tensionamento que ele traz tanto do ponto de vista epistemológico metodológico mas também político tem uma aluna perguntando se a senhora conhece poderia falar um pouco sobre um pouco mais sobre a dimensão política dele porque por exemplo com a questão do... ele está indo para as manifestações com relação à presença negra nos Estados Unidos antes do movimento dos direitos civis é uma coisa anterior inclusive a primeira guerra e assim de maneira geral nos Estados Unidos se considera ele talvez um dos primeiros cientistas brancos a se posicionar contra uma ciência racista e marcada também dentro das universidades por uma camada branca e exclusivista você poderia falar um pouco mais sobre isso professor por favor? hoje não branco e judeu viu professor? branco e judeu exatamente que não é o branco do licocéfalo anglo-saxon exatamente não é o white anglo-saxon protestant não é o wasp o anglo-saxon protestant ele não é sim ele é o judeu ele é o judeu que sofreu perseguições em a família pois foi perseguida na Vesp quando eles moravam na Alemanha né agora a família se considerava deixa eu ver se eu encontro essa frase que ele pronunciou ah ok já eu estou procurando está no outro capítulo bom eu não achei a frase mas é a família se filiava princípios democráticos que eram fruto da perseguição que era já muito demada na Vesp contra os judeus e essa é um esse é um dos motivos pelos quais ele se bate em doelo na faculdade na universidade e também a sua decisão que eu acho que foi muito frutinha na época porque isso é um período que ele vai criticar depois eu ganhei o capítulo eu falo bastante sobre isso migrar para a América é uma coisa que muita gente excelente da intelectualidade europeia fez com a finalidade de se livrar deste lodo antiquado não só da vida acadêmica alemã como de outros lugares da Europa também e eu cito pelo menos mais um nome que é o nome do Einstein Albert Einstein também foi para a Princeton porque sofreu uma decepção como mente brilhante mente de origem judaica mente alemã e foi para os Estados Unidos esse pessoal se decepciona profundamente com a primeira guerra mundial o motivo pelo qual eles vão criticar o governo norte-americano não se inicia nos anos 30 com a segunda guerra se inicia com a primeira guerra chamada a guerra do senhor Wilson a ministra Wilson's war que botou a Europa em contradição consigo própria e luta a França com a Alemanha a Áustria subordinada a Inglaterra pedindo ajuda para os Estados Unidos e que ele considerava isso já a indecência dessa guerra e eles usam inclusive textos de época para ilustrar como isso foi a grande decepção dele com a formação democrática norte-americana de então ele tinha migrado no final do século XIX e havia grandes esperanças grandes esperanças com relação a uma liberdade não somente acadêmica como social que visejaria nos Estados Unidos mas nos Estados Unidos nesse período a gente não pode esquecer ele no imediato pós-guerra vai ser por exemplo o lugar da caça às bruxas o lugar do perigo amarelo perigo amarelo quer dizer perigo amarelo nós estávamos vivendo inclusive aqui recentemente não se toma vacina do oriente eu queria ter escrito uma crônica sobre isso isso é a volta do perigo amarelo entendeu é um sinal de perigo amarelo as coisas que vem lá daquele lado são perigosas e havia uma política pública nos Estados Unidos de evitação uma tentativa de instituir evitação de migrações de pessoas de paz imobólica para os Estados Unidos isso é 20 e 30 então há ações judiciais iniciadas neste campo crítico há perseguições a pessoas feitas nesse campo crítico e há um caso no qual ele teve que entrar sobre uma mancha mongólica que se haveria no caso de armênios para evitar também a imigração armênia aos Estados Unidos e ele entra nessa ação judicial como parte constituinte não como parte que vai levar os argumentos contrários e diz que não há isso mas se fosse uma questão de população que tivesse mancha mongólica teria exatamente a mesma reação de não considerar isso um fator constituinte de proibição de emigrar para os Estados Unidos esses fatores estão claríssimos é nesse período também a suspensão dele da American Anthropological Association eu fiz um toque muito rápido quando eu falei do artigo que ele publicou cientistas como espiões porque ele diz olha precisa denunciar que tem gente recebendo dinheiro do departamento de estado para fazer pesquisas na América Central e isso acabou sendo uma moção se transformando numa moção de suspensão do boas da American Anthropological Association ali há duas versões há uma versão de que essa suspensão não se efetivou e há uma interpretação uma outra versão de que essa essa suspensão se efetivou mas ele denunciou isso no artigo era também um homem de movimentos também então eu creio que esses fatores na vida dos Estados Unidos são altamente enriquecedores da biografia boasiana durante o seu período acadêmico inclusive há há uma aluna aqui fazendo uma pergunta sobre se é possível encontrar na trajetória de boa se é um partido político da humanidade dieta se a senhora tem alguma informação sobre isso e com relação ao papel dele com relação às mulheres também porque foi como a senhora falou há uma geração de antropólogas pós quer dizer com a emergência da antropologia cultural que merece destaque falar da Beneditian Rute Benedit desculpe e da essa influência Margaret Mead você falou também é Margaret Mead também e olha e também para responder as preocupações do grupo que está assistindo né olha ele ele foi diretor da New School for Social Research de Nova York que era o lugar justamente que recebia os europeus perseguidos pelo nazismo como professores dos Estados Unidos e justamente o período que ele esteve lá né na New School foi o período em que vieram os pesquisadores perseguidos pelo governo de Vichy na França durante a Segunda Guerra porque ele teve uma atuação libertária com relação às soluções que poderiam ser dadas de inserção acadêmica desses pesquisadores perseguidos inclusive o Paul Rivet e a outra é o interesse que Boas teve com o período imediatamente posterior à Revolução Mexicana de 1910 ele resolveu ele tinha uma atuação nos Estados Unidos orientando Manuel Gâmio que era um dos grandes antropólogos mexicanos da época né o Gâmio convida Boas para fundar uma escola de antropologia do México pós-revolucionário e ele aceita e vai para o México entendeu então isso também é um fator muito distintivo da liberdade de pensamento dele né esse é um outro capítulo que está aqui né pode um outro trecho do livro né eu estou num ponto aqui em que eu digo o seguinte posso ler professor esse texto o México por favor por favor uma vez e disse assim ótimo ótimo amanhã do furoco mais grave dos tempos revolucionais chegava a hora de dar impulso a escola internacional de arqueologia e etnologia americana retomando contato com o Manuel Gâmio que foi acessível na Colúmbia e para dar futuros pesquisadores da escola uma boa base antropológica mandou a pedido de Gâmio uma bibliografia básica não sem um certo pudor e uma certa hesitação recomendando os autores que não fossem ele próprio essa filura mandou uma lista de livros e não incluiu os livros mas acabou indo dar aula do México ao revolucionário quer dizer não precisou fazer propaganda de si próprio ele já era uma figura proeminente e hoje é uma coisa muito comum mais comum do que se desejaria mas ele é tábvio só exagera às vezes um pouco ele não é do contrário ele foi econômico até o fim exatamente professora e sobre a recepção dele no Brasil no seu trabalho a senhora também aborda algumas pessoas que leram e como é que isso se desdobrou por exemplo a antropologia cultural quando a gente pensa um Gilberto Freire que de alguma maneira se coloca nesse lugar a gente pode traçar uma linha de distinção mais explícita o Boas não foi no meu entender aluno de Boas diretamente não ele foi pra Colômbia e como aluno de história se não me engano do curso de história e havia grandes nomes de historiadores em Colômbia e aí foi assistir aulas do Boas e ficou absolutamente deslumbrado com as coisas que o Boas dizia então ele incorporou mais o que ele ouvia das conferências do Boas do que dos professores de história que eram o vínculo dele na Universidade de Colômbia e isso mostra inclusive isso se mostra inclusive no prefácio de Casa Grande de Senzala quando ele expõe isso um pouco eu trabalhei um pouco no arquivo de Gilberto Freire no Recife também e eu vi o vínculo dele principal que era a história e a antropologia surgindo como uma completa paixão uma completa uma paixão pelas coisas que o Boas dizia mas ele não foi aluno do Departamento de Antropologia professora tem uma aluna aqui fazendo desculpa pois não agora houve outros brasileiros que tiveram sensibilidade para a obra boasiana vocês tem o pai de Heloísa Alberto Torres que era o Alberto Torres que era muito autoritário também do Beto Freire ele leu a obra de Boas muito antes da leitura que se fez que Gilberto Freire fez em 30 agora como no Brasil se deu muita trela para Nina Rodrigues você acabou passando anos e anos com uma antropologia racista e se você tivesse lido Boas em 1911 você não teria passado por esse trecho de caminho isso para mim é fundamental principalmente para a Bahia por exemplo quer dizer você foi justamente perder os teens do século XX vendo Nina Rodrigues se você tivesse ido diretamente ao Boas de 1911 o The Mind of Primitive Man você teria passado esse período sem as afirmações racistas entendeu quer dizer são injunções da história meu amigo que a gente tem que mas que a gente tem que externar né porque poderia muito melhor do que foi a adoção de pontos de vista críticos se tivesse sido Boasiana destes 11 primeiros anos do século XX não teria havido os 11 anos seguintes com afirmações de Nina Rodrigues que são completamente de compensamento Boasiana e aí é uma espécie de desperdício mesmo professora de tempo e de vida porque isso explica nas políticas essas injunções com a história são importantes para a gente mostrar também como são impedernidas as teses racistas elas têm muito elas têm muito em permanecer professora Margarida professora Margarida professora Margarida consegue me ouvir alô eu acho que travou aqui tardo poko v internacional voo depois que todo em oro todos todo em m a l